Dave Escovinha enfrenta pica-pau Este é o Tennessee O estado mais verdejante do país É o berço de Dave Escovinha Esse menino é um caçador nato Vejam, ele caçou seu primeiro urso Quando tinha três, três meses somente Ele sempre foi um bom amigo urso Então ele foi crescendo e crescendo Algumas vezes passava por momentos críticos Mas nunca deixou que o urso levasse a melhor Os anos passaram e Dave ficou do tamanho de um boi E quase tão esperto Vá para o inferno, Dave Eu já estou ficando cheio dessa sua mania Vá caçar um 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 pica-pau É, claro sabido Bovozinha, nós vamos ganhar um pica-pau O que é isso, Dave? Eu não sou urso Eu sou um pica-pau Pica-pau, moro? Sim, mas eu não estou mais querendo caçar um urso Eu quero um pica-pau Ah, um pica-pau Então, não está mais caçando ursos? Não Só um pica-pauzinho bonitinho Que está escondido bem aquizinho Pólvora Está, não é? Pois faça-o virar fumaça É Eu vou fazer ele Quer que acenda? Obrigado Eu vou fazer ele Eu vou fazer ele Nem me pegou Eu vou fazer ele Eu vou fazer ele Eu vou fazer ele Oh, bem escuro aqui Acende a luz Eu vou fazer ele Eu vou fazer ele Eu vou fazer ele Eu vou fazer ele Como é, Dave? Como é, Dave? Conseguiu pecar o pica-pau, hein? Você e seu pica-pau Eu vou fazer ele Eu vou fazer ele Eu vou fazer ele Falsam Eu vou fazer ele Legenda Adriana Zanotto